Quando eu chego lá em casa Depois da vida eu chego bem pertinho E ela sabe, ela é de quentinho Ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu formar uma bagunça danada E todo mundo mexer no molimolim O bebê pegou uma novinha no canto Saiu vagando no salão do meu tio E de repente ouviu que você sabe Tu agarrado velho dizia assim Tu tá querida Tu tá gostando Tu tá doidinha né Tu tá doidinha né Tu quer o velho né Vem tu vem vem Tu quer o velho Tu quer o velho Porque você sabe o que é que é que tem Tu tá doidinha Tu tá doidinha né Tu tá doidinha né Tu quer o velho né Vem tu vem vem Tu quer o velho Porque você sabe o que é que tem Vai Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E todo mundo mexer no molimolim O bebê pegou uma novinha no canto Saiu vagando no salão do meu tio E de repente ouviu que você sabe Tu agarrado velho dizia assim Tu tá doidinha Tu tá gostando Tu tá doidinha né Tu quer o velho né Vem tu vem vem Tu quer o velho Porque você sabe o que é que tem Tu tá doidinha Tu tá doidinha Tu tá doidinha né Tu tá doidinha Tu quer o velho Tu quer o velho Porque você sabe o que é que tem Vai Tio Eland Valdeir . . . . . Pega você, 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 você vai embora Eu quero que eu me faça no tempo daquela hora Pega você, 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 você vai embora Sim, vai! É, partidão, você, vem! Sim, sim! Não me compre, só mais o que lhe condei Me deixou de me salvar, na parte do baileiro Você nunca morri, você nunca morri E você nunca morri, porque eu sou bem de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí